Como Anjo Como Anjo Para me fazer feliz Anjo A luz do sol está me acordando Não vá embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Linda menina Vou olhar e não sei de malícia Desejo e tentação E me cobre de amor e carícia Eu sendo a solidão Só você Eu sendo a luz do sol 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 Eu sendo a luz do sol